Eu vou ser muito sincera com vocês, dizendo que esse vídeo só tá saindo agora porque eu esqueci de gravar ele no primeiro e no segundo trimestre do ano como eu geralmente faço, eu faço sempre os favoritos do trimestre, né? Mas olha que isso até legal, porque agora eu posso juntar os dois vídeos que eu teria feito e fazer um só no meio do ano e juntar duas coisas Toda essa questão de favoritos do trimestre mais a tag de meio de ano Hello, galerinha! Eu sou a Rae, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro E hoje eu vim fazer um pouquinho dos dois aqui Eu vim trazer a tag de meio de ano porque chegamos aí, né? Já na metade de 2020 e parece que esse ano, sei lá, não aconteceu Eu sinto que 2020 tá sendo um limbo, sabe? Na vida das pessoas É basicamente isso Mas as leituras estão acontecendo, ou pelo menos estavam aí no primeiro semestre Porque agora eu estou empacada Mas vamos falar aí do que a gente leu durante esse primeiro semestre Eu vou responder a tag pra vocês E também vou pegar agora, eu juntei todos os livros Todos os livros que eu li durante esse primeiro semestre do ano E eu vou mostrar um por um aqui Eu não vou me aprofundar neles porque senão o vídeo vai ficar com 30 horas Eu vou só levantar ele aqui e mostrar pra vocês quais são os livros que eu li Eu vou botar aparecendo também as estrelas Quantas estrelas eu dei pra cada livro E aí depois a gente vai pra tag Antes de começar, por favor, se inscrevam no canal Se vocês forem novos por aqui, sejam muito bem-vindos Tá rolando um sorteio de duas caixinhas do Clube Intrínsecos Aqui no canal Uma tá rolando, na verdade, aqui no YouTube E a outra lá no Instagram Que vai estar passando aqui pra vocês Então se vocês quiserem concorrer aí A oportunidade de ganhar a caixinha do Clube Intrínsecos A caixinha de maio e de junho Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo aqui no YouTube Onde tá rolando o sorteio E também passem lá no Instagram Pra vocês saberem como é que tá rolando o sorteio da outra caixinha Quero lembrar também a vocês que o quê? Vai rolar live aqui no canal A primeira live do canal Então eu conto com a presença de todos vocês Vai ser bem legal Vai ser a live DLX Ou seja, eu, a Maria Alice do canal Xícara Quente E a Dessa do canal Louca dos Livros A gente vai estar aqui dia 25 Às 4 horas Então eu espero vocês Por favor, não nos abandonem E todos esses livros que eu falar aqui pra vocês hoje Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo No box de descrição pra vocês checarem preços Se vocês se interessarem Vocês podem olhar lá pela Amazon E aí aproveitem e comprem esses livros Pelo link aqui do canal Pra vocês darem uma força Beleza? Então vamos começar com as minhas leituras De janeiro de 2020 Em janeiro eu li A Química Da Stephanie Meyer Eu também acabei lendo Daisy Jones and the Six Da Taylor Jenkins Lee Tem um vídeo aqui no canal Que eu gosto muito Com vários booktubers participando A gente tá interpretando os personagens Assistam Eu também acabei ouvindo, na verdade Um audiobook Que eles chamam de Podbook Chamado Como Ser Um Rockstar E foi bem divertido Eu gostei bastante Outro livro que eu li Foi o terceiro De Três Coroas Negras Chamado Dois Reinos Sombrios Da Kendri Blake E como esse próximo livro Eu li na minha edição do Intrínsecos Que tá tudo bonitinho Arrumadinho ali Eu vou botar a capinha aqui do lado pra vocês Que foi a última festa Que, olha Me surpreendeu Ok, vamos para as leituras de fevereiro Em fevereiro eu comecei lendo Na verdade A gente começou em janeiro Mas eu terminei a leitura em fevereiro Os Miseráveis Do Vitor Hugo A gente leu lá no Buttered LX E olha, gente É a vitória do ano Outro livro que eu li também Na minha edição do Intrínsecos Que eu vou deixar a fotinha aqui do lado Foi Um Lugar Bem Longe Daqui Que também foi um livro Que tocou o meu coração E eu acabei lendo também Daqui Pra Baixo Do Jason Reynolds Isso aí Gente Leio Mais um pra listinha Foi Cores Vivas Da Patrice Lawrence Nessa edição muito Perfeita Da Darkside Books E o meu primeiro livro De terror do ano Foi VHS Do Cesar Bravo Também numa edição Maravilhosa Da Darkside Eu amei Tem vídeo aqui no canal também Pro Cores Vivas Também tem Eu acabei também Ouvindo o audiobook E lendo algumas partes De Heartless Da Marissa Mayer Mayer, né Essa é a minha ediçãozinha Pocket Em inglês Eu ouvi uma parte Li uma parte Fiquei nesses dois aí E pra finalizar O meu mês de fevereiro Eu li O Fogo Entre a Névoa Da Renée Adier Em março Eu li Um Estranho Sonhador Da Laini Taylor Foi o meu primeiro contato Com a Laini Taylor Eu acabei lendo também Magônia Da Maria Davana Hadley Eu li esse hino Chamado Recursão Do Blake Crouch Incrível Maravilhoso Mais um livro Que foi um hino Foi Dona do Poder Ou como nós chamamos Carinhosamente Poderosa Da Kirsten White Que essa trilogia Ganhou meu coração Esse é o segundo Daquela trilogia De Filha das Trevas Abril também Foi um super mês Porque a gente começou Lá no Barulho DLX Lendo Becoming Ou seja A Minha História Da Michelle Obama Esse livro de não ficção Incrível Dessa mulher Incrível Se vocês ainda não leram Por favor leiam Outro livro que eu li Na minha edição do Intrínsecos Foi Uma Dor Tão Doce Que tá aí pra vocês A capinha bonitinha Terminei uma série também Fiz um vídeo pra série completa Já tem aqui no canal Que foi Winter Esse é o último livro Das Crônicas Lunares Que eu amo demais Outro livro que eu li Foi Teto Pra Dois Da Beth O'Leary Eu peguei mais um livro De uma das minhas autoras favoritas Que é a Cassandra Clare Eu peguei pra ler Fantasmas do Mercado das Sombras Tem um vídeo aqui no canal Falando de toda a série Da Cassandra Clare E eu indico muito Que vocês assistam Ordem de leitura Tudo Amo E pra finalizar Eu acabei lendo Alice no País das Maravilhas Nessa edição Maravilhosa Da Dark Side Books E vamos Para as minhas leituras De maio de 2020 Eu comecei Lendo lá com o Body Read LX Crave a Marca O Carve the Mark Da Veronica Roth Gente, esses passarinhos Mas o livro Que eu li foi Calamidade Do Brandon Que é um dos meus autores Favoritos também Consolidado Eu acabei lendo também Finalmente Um livro que estava Há muito tempo Aqui na minha estante As Crônicas de Bain Da Cassandra Clare Que é um livro De um dos personagens Dentro desse universo Das sombras A gente acabou começando Uma leitura conjunta Também de Harry Potter E a Pedra Filosofal Nessa edição ilustrada E outro livro Que estava super encarado Na minha estante Que finalmente Eu consegui pegar pra ler Foi A Nexus Da Rainbow Rowell E pra finalizar o semestre Agora em junho As minhas leituras foram Com o Body Read LX Rede de Surros Da Chandler Baker Eu li junto com a minha amiga Paty Do canal Patrícia Lima Evelyn Hugo Sete maridos de Evelyn Hugo Que hino Outro livro Que eu acabei lendo também Foi Confidência De uma Ex Popular Da Ray Tavares Alguns desses livros Foram lidos Durante a maratona literária De inverno A buctubatona Mas um livro Que eu li durante junho Foi A Arte Sutil De Ligar o Foda-se E eu liguei o Foda-se Pra esse livro Eu também li Os Pergamins Vermelhos Da Magia Da Cassandra Clare Ele reflete pra caramba Gente, é muito lindo Pena que ele é tão fininho E eu gostei bastante Mal posso esperar Pro próximo volume Também li Aqui, agora Sempre Da Catherine Isaac Mas um livro que eu li Esse da minha edição Do Intrínseco Eu vou deixar a fotinho Aqui do lado Pra vocês Foi o livro de Líbero E ai meu coração Com esse livro Gente, olha E pra finalizar Eu também li Bruxa Akata Da Medi Okorafor Bom gente, então é isso Esses foram todos os livros Que eu li No meu primeiro semestre Então agora Vamos para as perguntinhas Essa tag aqui Na verdade Foi criada pela minha amiga Dessa do canal Louca dos Livros Eu vou deixar aqui embaixo A original Acho que ela já respondeu Esse ano E aí se vocês quiserem Responder Fiquem à vontade também A primeira pergunta é Quantos livros você leu Desde o começo do ano Até junho E a minha resposta é 35 Eu li 35 livros A segunda pergunta Já é muito difícil de responder Porque é a seguinte Qual foi o melhor livro Até agora? Eu não consigo escolher só um Então eu acabei montando aqui Um top 6 Um top 6 Os 6 melhores livros Que eu li até agora Beleza? O primeiro deles Não na ordem, tá? Mas só o primeiro Desses 6 aí É Daisy Jones And The Six Da Taylor Jenkins Reid Esse livro Me tocou De uma maneira absurda Eu acho que muito Porque a gente acompanha Essa banda, né? Que desde o início dela Até a sua ascensão E o auge E depois o fim Sabe? Você acompanha a história Dessa banda Da Daisy Jones Que era uma cantora E o The Six Que era uma banda Eles acabam se unindo Pra fazer aí Um feature E eles fazem tanto sucesso Com esse feature, né? Com essa colaboração Que acaba virando Acabam fazendo um projeto Um álbum E eles são incríveis E os personagens São tão bem construídos Que pra mim Eles são reais Inclusive eu tenho Muita vontade De musicar As letras aqui Das músicas Do meu jeitinho Na verdade é uma ideia Que eu tenho Pra fazer aqui pro canal Mas eu nunca faço O outro livro Que eu separei Pra mostrar pra vocês Foi, é claro Os Miseráveis Do Vitor Hugo Vocês estão vendo aqui Como ele tá todo marcado? Então Não é à toa Ele é um livrão Ele foi uma longa jornada Ele realmente Eu achei que tem partes Que dava pra dar uma enxugada Muitas coisas De contextualização ali Assim, sabe? Da parte mais histórica Muitas são realmente Muito interessantes de ler Mas outras ficaram Bem maçantes E dava pra ter uma enxugada Absurda, sabe? Mas não tem como negar O impacto desse livro, sabe? Da leitura desse livro As frases do Vitor Hugo A forma como ele fala De sociedade, de miséria A forma como ele criou Os personagens E dá pra entender Por que ele é um clássico Da literatura tão importante E relevante Até os dias atuais E eu acho que não tem como Passar por essa leitura Sem se sentir impactado De alguma maneira Mas o livro que eu separei aqui Foi Recursão do Blake Crouch Que eu amei demais Eu devorei esse livro Cada página dele O Blake Crouch Tem esse tipo de escrita Que ele consegue te envolver De uma maneira Que você fica num ritmo Alucinado lendo E dá Sinceramente Se você tiver tempo Dá pra ler esses livros Em um dia Porque você vai devorando Devorando Quando você percebe Que tá quase acabando Eu amei Matéria Escura E eu amei mais ainda Recursão Eu acabei separando aqui Também um não ficção Que eu amei ler Que foi Becoming Da Michelle Obama Minha história Eu amei saber mais Da história da Michelle Obama Desde o início Desde a sua infância Até o momento Que ela conheceu O Barack Obama O momento que ele Resolveu assumir a presidência O tempo dele na presidência Depois que ele abandonou A presidência Saber mais das ideias dele De como eles encaram As coisas E do poder Da Michelle Obama Gente, essa mulher é incrível Já que eu falei Da Taylor Jenkins Reid No começo Eu vou falar dela de novo Porque não tem como Os dois livros Que eu li dela Eu amei Que foi Os Sete Maridos De Evelyn Hugel Que me surpreendeu muito Porque eu comecei o livro Fazendo já uma ideia De quem era a Evelyn Hugel Pelo título E eu fui completamente Pega desprevenida De uma maneira Muito positiva E o livro Ele passa por muitos momentos Da história Que foram muito importantes E ela faz tudo Ela tece tudo isso De uma maneira Que parece muito real Mais uma vez Ela construiu Personagens muito reais E pra finalizar aqui Eu vou colocar O livro de Líbero Que é um livro Que também me surpreendeu muito Eu amei a escrita Do autor Foi a primeira coisa Que me cativou Sabe? Eu já peguei o livro Na primeira parte dele E eu fiquei encantada Pela escrita dele E os personagens Também que ele criou São personagens Muito reais Com muita profundidade E que você se envolve Muito com todos eles E a ambientação Do livro Da cidade Que ele faz É como se a cidade Ganhasse vida Nos seus olhos Sabe? Um dos melhores elementos O melhor personagem Do livro É a cidade Sabe? Se faz sentido Pra vocês É muito incrível Eu fiquei encantada É um livro Que ele começa muito bem Depois ele se torna Bem melancólico Tá? E ele termina Numa nota de melancolia Ali Mas com lições Muito, muito bonitas Então eu fiquei Apaixonada por esse livro Eu sei que ele Dividiu um pouco Opiniões, né? Teve gente que Gostou bastante Teve gente que Gostou muito do começo E odiou depois Mas eu gostei Da obra inteira Como um todo Vamos então Pra terceira pergunta Que foi Qual é a melhor Continuação? Então a melhor Continuação de livro Um segundo ou terceiro Livro de uma série De uma trilogia E no caso Eu vou colocar aqui Poderosa Dona do Poder Da Kirsten White Eu amei Filha das Trevas Foi um livro que Eu gostei muito de ler Que eu fiquei muito envolvida E eu fiquei mais ainda Com Dona do Poder Na verdade Eu tô lendo esses livros Junto com a Maria E com a Dessa E a gente tá fazendo Deles viajantes Então Cenas fortes Pra quem tem toque com livro A gente escreve O livro Inteiro Ele fica todo escrito Todo rabiscado Mesmo E a gente fica muito feliz Fazendo isso Então Eu acabo lendo os livros Com os comentários Dos minhas amigas O que torna toda a experiência Ser mais incrível Ainda Então esse livro Essa trilogia Tá significando muito Eu mal posso esperar Pra comprar o último Pra gente passar ele também Pra poder ler Pergunta número 4 Qual é o gênero lido O gênero mais lido Até o momento E não vai ser surpresa Pra ninguém Que a minha resposta é Fantasia Como sempre Fantasia é o gênero Que eu mais leio É o gênero que eu mais gosto Eu ando ampliando Um pouco mais Tô lendo terror Não ficção Ficção histórica Eu ando lendo bastante também Mas ainda assim Fantasia É o que eu mais leio Pergunta número 5 Qual é a história mais criativa Que você leu até agora? Eu também não consegui escolher só um Então eu escolhi dois Pra essa resposta Um deles é Um estranho sonhador Da Elaine Taylor Esse livro Ele é muito criativo A escrita da Elaine Taylor É linda É super lírica Super poética Então ela já aprende você Já cativa você aí Só que eu achei os elementos Que ela usou aqui Muito criativos Toda essa questão De sonho De sonhador E eu não posso Me aprofundar muito Pra não dar spoiler Pra ninguém Nessa questão de pesadelos E tudo mais É tudo tão bem feito Mas eu sinto que eu também Preciso colocar esse outro livro aqui Que é Bruxa Akata Que é um livro que eu também achei Muito criativo Ele foi um livro que acabou Pra mim ficando no 3,5 Porque eu senti ele bem juvenil Não era o que eu tava esperando No livro Não tem nada de errado com isso, tá? Mas é uma coisa bem pessoal Os elementos que ela mistura aqui Da cultura africana E toda a parte do folclore E como ela mistura isso Na magia, sabe? Nessa parte fantástica É muito legal E foi o que eu mais gostei De ler no livro A pergunta número 7 É qual é a história mais clichê Que você leu até agora E eu separei aqui pra vocês Aqui, agora e sempre Da Catherine Isaac Agora, por que eu coloquei Esse livro aqui? Na verdade, ele tem uns elementos Bem interessantes aqui De uma mãe, de uma menina Que engravidou O namorado era um responsável E ela resolveu se separar dele E criar o filho sozinho E aí, depois de muito tempo Ela acha que tá na hora Do filho dela conhecer um pouco mais do pai E se aproximar um pouco mais dele E acaba indo até ele Que se mudou E foi pra França Começou uma nova vida lá Tá um pouquinho mais maduro e tal Só que as coisas não saem Exatamente do jeito que ela planejou Ele tá com uma nova namorada E não tá interessado ainda De se aproximar tanto do filho Então tem algumas decepções Tem alguns elementos interessantes Dessa parte familiar aqui também Mas eu achei o livro todo Um tanto clichê E eu não tenho problema com clichês Contanto que eles sejam bem escritos Só que algumas coisas Não funcionaram pra mim Ficou meio Sabe o de sempre Sabe? Por que a mulher tem que ser a megera E é responsável Por todos os erros Que o cara comete O cara é responsável Pelos seus próprios erros Entendeu? Não a mulher Que é a malvada Sabe? Tem algumas coisas Que você fica tipo assim Mas eu também acabei Separando aqui A Nexus da Rainbow Pra colocar nessa resposta Porque eu amo a Rainbow Eu amo a escrita da Rainbow Eu gosto de todos os livros Que eu já li da Rainbow E esse foi o mais fraquinho De todos que eu li Eu não gostei de algumas coisas Eu achei ele clichêzão No sentido que não funcionou Tanto pra mim Não foi um clichê Que conseguiu vender Sabe? Não vendeu pra mim Eu achei o final meio creepy Eu achei a história toda Meio assustadora Meio stalker E no final Não é nem por ser stalker Eu poderia se transformar Numa coisa até Tipo, legal Bacana Passável Mas eu achei O final meio corrido Meio clichêzão Então Eu não curti tanto assim Eu acabei também Achando ele um livro Três estrelas e meia Três estrelas Pergunta número 7 Qual foi a melhor Reviravolta já lida? E eu separei alguns livros aqui Porque eu também não consegui Escolher só um Porque essa sou eu Mais uma vez Blake Crouch Vai aparecer aqui pra vocês Senhoras e senhores Porque não tem como Então eu coloquei Recursão aqui Porque esse livro Se existe uma coisa Que esse livro tem É reviravolta É que nem matéria escura Não dá, cara Ele toda hora Joga a mesa pro alto Assim E você tá lendo uma coisa De repente Uuuu Você tá lendo de novo De novo De novo Eu acabei colocando Aqui também Calamidade Do Brandon Fucking Sanderson Porque ele é o último livro Da trilogia dos executores E ele me surpreendeu Porque Sabe quando aquela coisa Assim, tipo Você fica procurando A resposta de um enigma Nas coisas mais mirabolantes E aquilo tá na sua cara E você pensa Sou trouxa E é isso aí Aceita que dói menos E eu também sinto Que eu preciso mencionar Vou botar aqui a capinha Pra vocês O final de A Última Festa A Última Festa Foi um livro Que eu também devorei Ele tem uma escrita Muito, muito Suavzona Sabe Você vai lendo Lendo, lendo, lendo Lendo, lendo Super fluido Eu fiquei bem envolvida Tem muita treta Eu jamais quero ter amigos assim Sabe Se vocês não conhecem a história É um grupo de amigos Que vai passar o final de ano Juntos E aí depois de uma festa Estão muito tempo sem se ver É um amigo da universidade E aí depois da festa Alguém morre E aí a gente fica querendo saber O que aconteceu A gente vai conhecendo O passado dessas pessoas E a relação entre eles Sabe Então é tudo muito tenso Tem um clima bem melancólico também A pergunta número 8 É quais foram os melhores personagens Que você leu E sinto muito Não tem para ninguém Que são os personagens Da Taylor Jenkins Reid Daisy Jones E Evelyn Hugo Um livro que te fez chorar E aí eu estou pensando assim É Nenhum livro realmente Me fez chorar Mas se a gente for falar No sentido assim Metafórico Sabe É Eu botei duas opções aqui Um livro que me emocionou bastante Em vários momentos Enquanto eu lia Que eu tinha que parar Respirar fundo E pensar Meu Deus Eu preciso Tipo Trabalhar mais isso Na minha cabeça Foi Daqui para baixo Do Jason Reynolds Ele é um livro todo em versos E No começo eu fiquei com medo De achar que Estava faltando alguma coisa Porque Era tudo escrito em versos Eu achei que Eu não fosse conseguir me envolver tanto Eu estava completamente enganada Eu amei cada segundo desse livro Os versos Eles são Vários socos no meio da sua cara Ainda nessa vibe Eu também posso botar Cores vivas Que também tem uma carga emocional Pesada aqui De um menino Que acaba se envolvendo aí Como suspeito De um assassinato De uma menina Que ele estava gostando Ele saiu para um date Com ela E ela acaba morta E ele acaba sendo suspeito E acaba sendo arrastado Envolvido Num monte de coisas Relacionadas a tráfico E coisas que ele não tinha nada a ver Sabe? E que ele tinha prometido Para a mãe dele Que ele ia ficar longe disso Mas ele acaba se envolvendo Nessa coisa absurda Sem vontade nenhuma Ele é arrastado Para isso E se a gente estiver falando De se emocionar Tipo assim De chorar de medo Cagaço Me cagar inteira Vendo A gente pode falar De VHS Do Cesar Bravo Que só faltou Chorar de medo mesmo Assim Eu sou uma pessoa Que eu vou dizer Eu sou cagona Para certas coisas Eu sou muito corajosa Para muitas coisas Mas o que eu tenho medo Eu tenho medo Eu sou esse tipo De pessoa intensa Sabe? E foi isso que aconteceu Com esse livro Eles são contos Vários contos Que se passam Todas numa cidade Muito macabra E eu adorei a leitura Eu nunca tive Nunca gostei Da sensação De ter medo Nunca gostei Da sensação De não ter controle Dessas coisas De adrenalina Assim, sabe? Eu não me atrai Esse tipo de coisa Mas Eu gostei de ter medo Do livro Agora tá assim O livro mais bonito Adquirido Então eu vou colocar aqui Um livro que nem tá Nessa lista aí Porque eu não peguei Para ler ele Mas eu adquiri esse ano Com o meu dinheirinho Que é o segundo livro Aqui da minha coleção Da Cassandra Clare Dos Caçadores de Sombras Do Universo das Sombras Tá vendo que tem uma runa? Ai, essas edições são lindas Essa daqui é a segunda Que tem Cidade de Vírus Cidade dos Anjos Caídos Eu tenho a primeira também Só que a primeira eu comprei Na Bienal de São Paulo Do ano retrasado O autor que você ainda Não tinha lido Mas que você leu E amou E vou repetir aqui A Taylor Jenkins Reid Que eu comecei a ler agora E eu amei a escrita dela E eu poderia facilmente Colocar aqui também A Laney Taylor Que eu não tinha lido nada dela Tive contato agora E amei Como eu poderia colocar aqui Também o autor Do livro de Líbero Que foi um que eu tive contato agora E eu amei Que é o Alfredo Nugent Nugent E a pergunta número 12 É cinco livros Cite cinco livros Que você quer ler Até o final do ano Na real Acho que a minha meta Desse ano A primordial É finalizar O máximo de séries Que eu consegui Séries e trilogias Que eu tenho aqui Encalhadas Eu quero finalizar O máximo Eu já finalizei Algumas esse ano E eu já tô feliz por isso Eu quero finalizar Do Rebelde do Deserto Eu já comprei o livro Então essa aí Eu vou finalizar Bem em breve Eu quero finalizar A duologia De Crave e a Marca Que eu mostrei aqui Pra vocês ainda agora Já comprei também O segundo E tá na minha TBA do mês Eu não sei se eu vou conseguir Chegar até ele Mas eu pretendo Até o final do ano Finalizar Bom gente Então é isso Eu respondi a tag de meio de ano Mostrei pra vocês Todos os meus favoritos Todos os vídeos Que eu li durante esse semestre Me contem aqui embaixo Como é que estão As leituras de vocês As suas metas desse ano Se vocês foram bem Nesse semestre Muito obrigada Por terem ficado até aqui Eu vejo vocês bem em breve Beijos E até a próxima